O que é isso? O que é isso? Toma com isso, que dá com isso? Não, 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 não Ei, vamos lá, vamos lá Ei! Não, 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 não Isso é balena É sempre a paz Tem que ter uma rata? Tem que ter uma rata aí? Eu vi que está aqui, Bani Não Eu vi que tem um rata aqui